O Equador O Equador magnético é a região na superfície terrestre, onde o campo é completamente horizontal, oposto aos polos magnéticos, onde o campo é totalmente vertical. A consequência disso é a formação de intensas correntes elétricas na ionosfera, a cerca de 100 km de altitude, no fenômeno chamado de eletrojato equatorial. Hoje, o eletrojato localiza-se ao norte do observatório de Tatuoka, mas a sua influência continua a ser observada nos dados. A variação do Equador magnético no tempo é importante tanto para os estudos de dinâmica da ionosfera, quanto para as pesquisas envolvendo a evolução do campo magnético principal no núcleo.